Bora aprender a fazer esse bolo mousse de abacaxi delicioso. Comece colocando em uma panela um abacaxi pequeno picado, uma xícara de açúcar e uma xícara e um terço de água. Quando ferver, cozinhe por 20 minutos. Reserva o abacaxi e a calda. No liquidificador, acrescente dois ovos, um terço de xícara da calda do abacaxi, um quarto de xícara de óleo, três quartos de xícara de açúcar e bata por dois minutos. Depois, coloque uma xícara e um terço de farinha de trigo e duas colheres de chá de fermento químico. Despeja numa forma de 22 centímetros e leva no forno a 200 graus por cerca de 35 minutos. Reserva. Bata três quartos de xícara de creme de leite fresco em ponto de chantilly. Misture em uma lata de leite condensado, meia calda de abacaxi e acrescenta no chantilly batido. Dissolva em um quarto de xícara de água fervente, três quartos do pacote de gelatina de abacaxi e mistura tudo muito bem. Transfere pra cima do bolo e leva pra geladeira pra firmar. E depois, na hora de decorar, coloque o abacaxi picado em cima. Façam que essa receita é divina e você vai ganhar um dinheirão com ela.